Hits Lounge Bar Taking all the rhythms for you Hits Lounge Tudo que é bom Hits Center Music Hall Tudo que é novo As novas tendências Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender Encarar o mandor Como se o meu coração Fosse feito de anjo Pediu pra esquecer os beijos e abraço E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras por favor e medo O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feito de anjo Pediu pra esquecer os beijos e abraço E pra machucar ainda brincou comigo E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras por favor e medo O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Vamos lá gente Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim A outro Tá no CD Uma modinha boa Doença que não cura Eu escrevi ela na madrugada Vou adacionar Matar a saudade no peito que me atormenta Essa dor é forte e parece doença Não tem jeito Tento te encontrar até em outro olhar Pele macia de tocar Sem defeitos Não tem jeito Procuro você até em outra boca Sonho com você tirando a roupa Me beijando, me levando à loucura Esse é o grande mal que quero me consome Do peito desse homem Doença que não cura Alô mulher Eu escrevi essa moda pensando nela Na madrugada Olha um dia Essa mulher é forte Tem que ser amarrada Toda noite saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas Nas esquinas Nem o bar Não te encontro Sinto tanta falta de você Te olhar e dizer Te amo tanto Te amo tanto Procuro você até em outra boca Sonho com você tirando a roupa Me beijando, me levando à loucura Esse é o grande mal que quero me consome Do peito desse homem Doença que não cura 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 Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidades feridas É o que restou de nós A minha felicidade Se for com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Seus beijos de novo Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher E outro melhor do que eu Você não encontrará Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei E eu te peço perdão E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Seus beijos de novo Seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você E eu te peço perdão Mas o que eu dou